Eu quero apresentar aqui o nosso novo treinador, que vocês todos conhecem, jogador como vocês, da sua equipe, Oi, Oi, preparador físico, Marco Antônio Costa, o auxiliar técnico, e o Bruno, que é o pessoal de informática, né? Temos um grupo aqui de profissionais, e tenho a certeza de que eles vão te ajudar. Boa tarde, rapaziada. Bom tarde, a gente, no futebol, como diz o Paulo, lamenta-se ou não, às vezes as mudanças acontecem, quais as razões? Sempre quem comanda é que sabe quais são as necessidades. O que eu coloco e peço para vocês, e aqui é sempre pedido, tá? Futebol, se você impõe, tem prazo de validade. Tem que trabalhar com argumento, com convencimento, com postura. E eu costumo dizer, no meu trabalho, digo aos dirigentes, vocês me dão um time de caráter, eu te dou um time de futebol. A prioridade passou a ser a minha e a minha equipe, que tem mais ou menos a mesma postura, mesmo, como é uma maneira de agir, a prioridade é o Bahia, é ganhar, é construir. Não é culpa, você faça a minha, a sua, a dele, e precisamos ganhar o jogo e vamos ganhar. Então a gente vai começar a fazer sempre isso, rapaziada. Nós estamos chegando, é difícil, pouco descanso, mas nós vamos aproveitar bem o treino. Precisamos descansar bastante. O trabalho é sempre intenso. Às vezes ele é mais curto, mas ele é intenso. Ela faz trabalho para encher linguiça da folga. Sempre com propósito, sempre explicando para vocês o sentido do trabalho, o objetivo do treino, o que a gente quer, o que o adversário tem de bom, o que tem de ruim, o que nós podemos melhorar. Sempre, sempre é conversar, sempre, não esquecemos de nada. As pessoas que estão comigo se atentam a isso, vamos conversar com vocês, sintam-se à vontade de falar com eles também. E aí, enfim, garotada, é o que eu quero, é o que eu espero e aqui estou para isso. E é o que eu mais gosto de fazer, ganhar jogo. Se preparar para ganhar jogo. E aí, enfim, garotada, é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero.